Não existe empresas isoladas, né? Esse estudo que eu fiz, eu não utilizei os critérios tradicionais de lucro, que é importante, de quantidade de trabalhadores, de faturamento. Esses são critérios tradicionais que são importantes, mas não foi essa a metodologia que eu utilizei. Eu modelei, a partir de dados fornecidos por um anuário, 200 maiores grupos publicados pelo jornal Valor Econômico, do Grupo Globo, portanto, são dados que a gente não pode contestar. Quem produziu esses dados não foi um grupo de oposição a um grupo de esquerda, foi um dos principais jornais capitalistas e empresariais do Brasil que produziu esses dados. Então, em primeiro lugar, os dados são incontestáveis. E, nesses dados, eles mostram as 7.257 conexões acionárias entre os 6.235 empresas que formam os 200 grupos. Ou seja, isso é uma rede, é uma grande teia, é uma teia gigante, e todos os setores estão entrelaçados. Então, você não pode dizer que o setor de alimentação, uma hold de alimentação, só tem empresas de alimentação, de saúde, só de saúde, de finanças, só banco. Não, eles estão totalmente entrelaçados. Isso é importante a gente entender, e só é possível entender isso se você modela essas relações acionárias em rede. E foi justamente isso que eu utilizei, que eu fiz. Eu utilizei uma metodologia que se chama análise de redes sociais, e utilizei alguns indicadores para isso. Essa figura dá uma ideia do emaranhado, das 6.235 empresas, 7.257 conexões acionárias. Então, as empresas estão ligadas entre elas pelo controle acionário. Fica um pouco difícil de visualizar, porque são muitas conexões, muitas empresas, mas aí nessa imagem eu tentei destacar aquilo que é possível visualizar na área da saúde. E a que fica mais fácil visualizar é a rede DOR, que é justamente a mais poderosa. E quando vai se dando o zoom nessa imagem, a gente consegue visualizar um pouco mais. E aí a gente vê lá um monte de nome de empresa, e a largura dessas conexões, desses risquinhos, depende da quantidade de ações que uma empresa possui da outra. Então, quanto mais fininha a conexão, são menos ações. Quanto mais grossa, são mais ações. Aí a gente vai focando, dando um zoom ainda maior, e vamos percebendo que tem o nome de muitas empresas e são muitas conexões. Então, eu repito, isso só é possível de entender se a gente modela a economia corporativa em rede.